E aí, galera? Passando pra avisar vocês que essa capa Max Mara aqui tem aqui 3 mil de cópias e está acontecendo agora aqui no Max Mara Coats Adventure, tá, pessoal? Pra vocês saberem, gente, se já acabou ou não, verifique aqui embaixo em quantidade vendida. Se chegou aqui a 3 mil é porque acabou. Então, assim, apenas 3 mil pessoas vão conseguir estar pegando, tá, pessoal? Então é grátis até acabar os estoques. Tem 3 mil de cópias, tá bom? Então está acontecendo aqui nesse jogo. Vou estar deixando pra vocês todos os links na descrição do vídeo, tá bom? Então, olha, Max Mara Coats Adventure. Vamos estar entrando aqui nesse jogo, pessoal, tá? Vem aqui em jogar, certo? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos completar o Taylor Tracks Level 2 e coletar mais 500 stickers, tá? Então eu coloco aqui, ó, começar desafio. Se não aparecer, gente, vem aqui o GC gratuito que vai estar aparecendo pra vocês isso aqui, pra vocês estar fazendo. Então vamos lá, ó, vem aqui, tá? Vai estar vindo pra cá, gente, ó, e tem essas trilhas, tá? É bem fácil de estar pegando, gente, tipo, é GG demais. E olha só, vai estar contando pra vocês aqui do lado direito, tá? Vai estar pulando aqui, ó, e vai contar aqui pra vocês, tá? Então tá pegando os pontos aqui, tá bom? Então a gente tem que estar chegando aqui, ó, a 500 pontos pra estar completando essa primeira, tá? Então só ir pegando os trilhos que vai estar pegando esses pontos, tá? Olha só, eu vou estar descendo aqui, é a saída. Aqui, ó, é a entrada. Então onde está escrito a entrada, vocês vão assim, ó, e pula e só deixa seguir, galera. Se aparecer uma flechinha pra vocês, direita ou esquerda, vocês clica, né? Tipo, pra vocês estar aí vendo que lado vocês querem ir, pessoal, tá? Vou estar pegando aqui os pontos, né? E já volto com vocês, gente. É bem rapidinho mesmo. Eu já tô aqui, ó, com, né, 116 pontos, galera. E tem aqui a linha também, né, pra vocês estar seguindo aí, pra saber onde vão. Pode estar vindo aqui, ó, vai estar pulando também. E eu tá aí, gente, agarrando, né, os negócios. Então vocês podem também estar aí nesses lugares pra estar pegando esses trilhos, tá bom? Então é bem facinho, galera. Não tem segredo nenhum. E eu acho que cada vez que vocês pegam esses ursos aqui, acho que talvez dê mais. Não sei, tá? Então vão pegando aí, galera, esses trilhos, né, e as coisas aqui pra estar pegando esses pontos, tá bom? Ó, pessoal, tô terminando aqui de pegar meus pontos, ó. Falta bem pouquinho, né, tá contando aqui do lado direito, aqui em cima. Eu acho, galera, que vai aí nem uns 5 minutinhos pra estar pegando esses pontos. Sinceramente aqui, pelo que eu tô sentindo aqui, né, pegando os pontos, olha só. Ó, terminei 500. Agora a gente vai estar abrindo aqui do lado direito o mapa, ó. Aqui embaixo, nos ícones, tá lá do direito da tela, clica em mapa. E vai vir aqui, ó, tracks de costureiro, tá bom? Esse primeiro aqui, tá? Clica aqui nessa máquina, tá, ó. Vai aparecer aqui, ó, tailor tracks. Coloca assim, tá? Aí, pessoal, vai estar entrando nesse portal aqui, certo? Olha só, vamos estar entrando aqui. Pronto, ó. Então, primeiro, vocês vão estar vindo pra cá, ó. Trilha 1, tá? Vem aqui, aperta 1, tá? E vem aqui, gente. Olha só, tem que apertar 1 aqui e pressionar, né, também aqui, gente. É o número 1, ó. Então, vamos estar vindo aqui. Cada vez que chega nessa bolinha, tá? Ó, chegou aqui, clicou e apertou, ó. Pressiona 1, tá? Então, vai estar clicando aqui nessa bolinha que tá 1. Quando é assim, ó, tem que clicar, tá? E segurar, galera, ó. Então, segurei, tá? Então, é assim que funciona. Tem que estar pegando aqui, gente, se eu não me engano, uns 400 pontos e tal. Já vou até parar aqui, ó. Vocês podem estar vendo que eu tô aqui, né, com 2.060 pontos, 3.000 agora e tal. Vou vir aqui, ó, do lado esquerdo e voltar para o lobby, tá bom? Então, aqui, ó, vem continuar. Agora, a gente vai estar vindo aqui, ó, pro 2 trilha, tá? Vem aqui, aperta E, tá? E aqui, gente, a gente pode colocar aqui, ó, voltar para o lobby. Nem vou estar jogando, ó, tá? Continuar. E pode estar vendo que eu vou estar completando. Eu completei. Então, nem precisa jogar, gente. Só entrar aqui no 2, né, desbloquear isso aqui e vai ser GG. Aí, vem aqui em cima, já ser gratuito, tá? Vem aqui em resgatar. Olha só, a prompt vai estar descendo para vocês, tá? Olha aqui. E pronto, vamos estar pegando o item totalmente grátis. 5 minutinhos vocês pegam esse item, gente. Muito fácil e rápido, ok? Então, pega aí que é GG demais antes que acabe. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima! Tchau, tchau. Amém.